Olá pessoal, aqui é o Leandro Santos, hoje vamos falar sobre o indicador Parabolic SAR, ok? E será um vídeo de análise técnica ensinando setups com o Parabolic SAR. Bom, para você conhecer meus produtos e serviços cursos na área de Forex, Bitcoin, opções binárias, mercado futuro, para mini índice, mini dólar e commodities, opções binárias e bolsa de valores com ações, entre em contato por esses dados, ok? Curta lá também o Facebook, porque no Facebook eu coloco vídeo todos os dias, vídeos curtos, estão tudo lá no Facebook, então curtam lá o Facebook todos os dias. Muito bem, Parabolic SAR, pessoal, essa videoaula é uma videoaula instrutiva de um setup dos melhores padrões que eu descobri para trabalhar no Parabolic SAR, um dos melhores que eu vou apresentar aqui. E também é importante salientar que essa aula eu não vou teorizar sobre a matemática do Parabolic SAR. Então, a gente tem aqui, você procura no Google, né, sobre Parabolic SAR, você vai achar no MetaTrader aqui, na comunidade, o que é o Parabolic SAR. Então, aqui vai falar que indica, é um indicador de análise de tendência, de início de tendência, de reversão de tendência, de pontos de compra e pontos de saída operacional. Então, vocês podem ler aqui, tem todas as fórmulas aqui, não vou falar sobre isso, porque o meu objetivo, até no meu curso oficial, eu ensino vocês a usar as ferramentas para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Eu não ensino teorias sobre como elas funcionam, ensino muito pouco, porque às vezes é necessário. Muito bem, então, o Parabolic SAR, pessoal, a gente tem a seguinte situação. Para você inserir ele no MetaTrader, você vem aqui em Inserir, Indicadores, você tem aqui em Tendência o Parabolic SAR, tá? E o passo, né, a gente vai colocar 0.02, já vem em padrão 0.02, e o máximo 0.02, você coloca a cor que você quiser. Então, é o seguinte, as pessoas ensinam no mundo da análise técnica, nos livros de análise técnica, que você, para utilizar o Parabolic SAR, você tem que seguir o que o indicador diz. Ou seja, se o Parabolic SAR aparece pela primeira vez abaixo do preço, significa que é para comprar. Se aparece acima do preço, significa que é para vender. Então, por exemplo, apareceu a bolinha do Parabolic SAR acima do preço, vamos vender aqui, nessa região aqui. E daí cai. E daí, quando aparece a bolinha abaixo do preço, significa que vai subir. Então, a gente compra. Só que é o seguinte, pessoal, olha o número de falhas disso aqui. Aqui, por exemplo, indicou para comprar, depois indicou para vender. Então, você comprou aqui, mas logo depois mandou vender aqui. Depois mandou comprar de novo. Aqui mandou vender. Então, quer dizer, olha o número de... Aqui, por exemplo, compra e venda no mesmo ponto, seria um monte de stop loss. Por exemplo, aqui mandou comprar. Daí, depois aqui, logo em seguida, mandou vender e caiu. Então, quem comprou aqui, seguindo o sistema do indicador, tomou stop loss. E eu estou olhando no gráfico diário. Quanto menor o gráfico, mais falsos são os sinais. Então, olha só, muitos sinais falsos. Manda comprar e logo em seguida, manda vender. Manda comprar e logo em seguida, manda vender. O preço não sai do lugar, consolida. Certo? Então, nos livros de análise técnica, o pessoal fala, você configura o Parabolic SAR e quando mandar comprar, você compra. Quando mandar vender, você vende. Faz um backtest nisso aqui para você ver. Você vai perder dinheiro, porque você vai tomar um monte de stop. E as entradas operacionais, geralmente, seguindo esse sistema, de comprar quando a bolinha aparece abaixo do preço e vender quando a bolinha aparece acima do preço, geralmente, em muitos casos, dão sinais atrasados. Então, você vai pegar em pontos que vai ser atrasado o ponto de entrada operacional. Por exemplo, aqui, mandou entrar aqui. Aqui, até que não foi tão atrasado, né? Mas, por exemplo, a gente vê... Aqui, esse sinal de venda aqui, ó. É, esse sinal de venda até que foi bem adiantado, né? Acertou o gap. Mas, por exemplo, aqui, ó. Nesse sinal de venda aqui, ó. Foi aqui embaixo. Foi nesse candle que mandou vender. Não foi aqui em cima. Então, muitos sinais são atrasados. Então, você não pode operar de qualquer jeito, da mesma maneira que nos livros de análise técnica ensinam erroneamente, terrivelmente erroneamente para vocês. Então, pessoal, a gente não pode usar o Parabolic SAR de qualquer jeito. A gente tem que utilizar os sinais do Parabolic SAR somente em certas ocasiões. Geralmente, serão ocasiões que não será atrasado os sinais do Parabolic SAR. E existem outros padrões de probabilidade de que o sinal de entrada operacional será absolutamente um sinal de eficácia, que vai gerar uma grande tendência de alta. Então, eu vou ensinar isso para vocês. Então, é o seguinte, pessoal. Teoria de Down clássica, né? A gente tem um pivô de alta, onda 1, onda 2. A onda 2 faz um fundo maior do que o fundo anterior. Se romper o topo, a gente tem um pivô de alta. Quando faz um pivô de alta, a probabilidade é fazer topos e fundos ascendentes, fazer mais pivôs de alta. Agora, quando o preço não consegue mais fazer pivô de alta, a probabilidade é ou de consolidar ou de reverter a tendência. No caso, uma tendência de alta. Então, a gente vai utilizar os sinais do Parabolic SAR quando? Quando acontecer uma falha de topo, certo? Ou quando acontecer um oco, ombro, cabeça, ombro. Que é isso aqui, ombro, cabeça, ombro. Ou quando acontecer um topo triplo, 1, 2, 3, certo? Então, a gente, usando esses sinais básicos e simples, para a gente operar os sinais do Parabolic SAR, a gente vai conseguir operar com mais qualidade e evitar aqueles sinais falsos que são abundantes. E se você colocar para comprar e vender o seu sistema de acordo com os sinais do Parabolic SAR, você pode configurar para qualquer padrão, qualquer número, que não vai dar certo. Eu já testei isso, por isso que eu nunca gostei do Parabolic SAR. E, sinceramente, não gosto. Ok? Então, estou aqui ensinando mais para o pessoal que tem um perfil de gostar do Parabolic SAR, ele quer tentar ganhar dinheiro com o Parabolic SAR, então, segue as minhas filosofias aqui sobre o indicador. Agora, numa tendência de baixa, o preço faz pivôs de baixa, onde um pivô de baixa é uma onda 1, onda 2, a onda 2 sobe contra a onda 1, que é de baixa, e faz um topo menor do que o topo anterior. E se romper o fundo da onda 1, faz um pivô de baixa. Pela teoria de Down, se faz um pivô de baixa, a probabilidade de continuar fazendo pivôs de baixa. E, quando faz falha de fundo, quando faz falha de fundo, ou seja, quando não consegue fazer um novo fundo, ou um fundo duplo, por exemplo, a probabilidade é ou de consolidar e reverter a tendência, ou consolida, ou reverte a tendência. Mas também pode consolidar, pode consolidar, e continuar a tendência de baixa. Então, é exatamente nessa falha de fundo que a gente pode considerar um ponto estratégico para a gente entrar quando o parabólico sai indicar o sinal de compra. Então, por exemplo, temos aqui o pivô de baixa, e outra saída operacional é quando acontece um oco. Ombro, cabeça, ombro. que é essa figura aqui. Certo? Ou quando acontecer um fundo triplo. Faz um fundo triplo aqui, e daí ocorreu o sinal do parabólico SAR, a gente pode entrar. Comprado. Certo? Então, isso aqui é o básico dos sinais que a gente deve trabalhar com o parabólico SAR para evitar essas falhas. Você não pode operar o indicador sozinho. Então, é suicídio você operar o parabólico SAR sozinho. Então, essa é a consciência que eu quero transmitir para vocês, para vocês não cometerem o erro de usar o indicador parabólico SAR somente pelos sinais, somente deles. É suicídio, e você precisa de um complemento. O complemento que eu vou distribuir, que eu vou designar para vocês usarem, é a teoria de Down. Vocês podem usar outro indicador, outros sinais, outros sinais de análise, mas você tem que usar um complemento que indique que a tendência vai subir para você operar no sinal de compra do parabólico SAR, ou que indique que a tendência vai cair para operar no sinal de venda do parabólico SAR. Então, aqui eu tenho o Euro GBP, e vamos aqui ver um gráfico, o gráfico de ar que é bem consistente os sinais. Quanto menor o gráfico, mais difícil de acertar. Então, vamos verificar os sinais de compra que possuem aqueles padrões de fundo duplo, fundo triplo ou oco. Então, vamos dar uma volta aqui para trás, voltar bastante o gráfico. Então, olha só. Aqui, está fazendo topos e fundos descendentes. Aqui, fez um fundo, o parabólico SAR mandou comprar, mas não fez fundo duplo aqui. Aqui, no caso, não chegou a fazer um fundo duplo, indicou que ia testar o fundo, mas não chegou muito próximo do suporte, então, não seria o sinal ideal de fundo duplo para a gente trabalhar. Então, deu outro sinal falso, subiu e voltou. Aqui, nesse ponto aqui, por exemplo, o preço chegou aqui, nesse fundo, e o parabólico SAR está indicando venda. Ou seja, no fundo, nesse suporte, que seria o fundo duplo, para a gente poder formar um fundo duplo para trabalharmos o sinal de compra do parabólico SAR, o parabólico SAR está mandando vender. E também o preço está fazendo pivô de baixo. Outro indicativo de que vai cair. Então, a gente não operou esse sinal. Nem esse, nem esse. Agora, aqui, por exemplo, fez, fazendo também um pivô de baixo, o parabólico SAR mandou comprar. E aqui, por exemplo, fez um fundo, também não foi o sinal ideal de fundo duplo. Agora, olha isso aqui. Olha isso aqui. Aqui, olha. Essa região aqui, que eu quero que vocês vejam. Vamos colocar aqui. Essa região aqui. O que aconteceu? Eu tenho um fundo. O parabólico SAR mandou eu comprar aqui, atrasado ainda. Eu tenho um fundo. E aqui fez outro fundo no mesmo nível. Ah, Leandro, mas rompeu o fundo, então fez pivô de baixo. Mas daí envolve a questão de rompimento falso. Rompimento falso é caracterizado por sombras que rompem o suporte, mas é só a sombra que rompeu. O corpo não rompeu. Então, é um tipo de rompimento falso. Então, isso aqui é um fundo duplo. Na análise técnica também, nos livros, ninguém ensina sobre isso. É muito raro falarem sobre isso. Então, fez aqui o suporte, ele foi respeitado, porque somente a sombra rompeu e é um rompimento falso. E olha só, exatamente aqui o parabólico SAR mandou comprar. Exatamente aqui o parabólico SAR mandou comprar. E é um fundo duplo. Então, eu compro aqui, nessa região, que indica a possível reversão de tendência. E outra coisa, a gente sabe que nessa tendência de baixa, fez dois pivôs de alta aqui, o que indica a força compradora, que o preço tende a ir para cima. Certo? Então, a gente pode comprar aqui que tem uma chance de subir. Então, a gente fez a compra aqui nessa região, compramos aqui. Ah, Leandro, onde que eu coloco o stop loss? Você pode colocar o stop no fundo duplo, ou no fundo triplo, ou no oco, no oco invertido, no ombro, cabeça a ombro invertido. E a gente comprou aqui. Daí, aquela questão, eu comprei aqui nessa região, aonde que eu vou sair da operação? Ah, Leandro, aqui deu um sinal do Parabolic SAR. Eu não vou sair aqui. Eu não vou sair só porque o Parabolic SAR deu o sinal de saída operacional. Por quê? Exatamente porque ele tende a dar sinal falso. Então, você também tem que aguardar para sair da operação ocorrer um topo duplo, um topo triplo, ou um topo duplo, um oco, ou um topo triplo. Então, você tem que aguardar isso aqui acontecer. Então, aqui a gente entrou nessa região, fez um pivô de alta. Aqui, de certa maneira, ocorreu um topo duplo. Então, poderíamos sair aqui porque ocorreu um topo duplo. E exatamente nesse topo aqui é importante. Então, quando o Parabolic SAR deu o sinal aqui, indicava que poderia falhar. Certo? E usando a lógica da estratégia recomendada aqui, nós poderíamos, obviamente, sair aqui. Seria lógico sairmos aqui. Tá? Mas, por exemplo, aqui fez pivô de alta. Digamos que não ocorreu esse sinal aqui perto desse topo duplo. E ocorreu mais um pivô de alta. Aqui deu sinal para sair da operação. O sinal de venda para iniciar a operação vendida. Mas, fez um pivô de alta. Não tem topo duplo, topo triplo e nem o ombro cabeça ombro. Certo? Então, existe probabilidade de continuar subindo. Aqui, por exemplo, também continuou. Até que... Vamos dar um zoom aqui. Até que, ó... Até que, ó... Aqui nessa região, aqui, por exemplo, nós temos aqui topo no mesmo nível, né? Então, a gente poderia sair por aqui porque já estava consolidado, apesar de que voltou a subir. Então, se a gente opera o parabolic star somente pelos sinais, a gente vai, obviamente, ter realmente prejuízos. A gente vai tomar um monte de stop. Mas, quando a gente trabalha o parabolic star ainda somado com outros padrões, você pode ter chance de acertar uma tendência. Isso aqui não foi um caso muito bom, né? Pra gente exemplificar. Porém, tem casos que dá certo. Então, vamos ver um sinal de venda aqui, por exemplo. Por exemplo, aqui, ó... Eu tenho dois topos do mesmo nível aqui. Um topo duplo e daí o parabolic star deu sinal de venda aqui. Então, como aconteceu o topo duplo e o parabolic star deu sinal de venda aqui, né? Ele deu um pouco atrasado, a gente teria que entrar aqui nesse candle. Fechou o candle, a gente entraria aqui, colocaria o stop loss aqui e daí fez a tendência de baixo. Só que, infelizmente, também fez o fundo duplo aqui e o parabolic star mandou comprar. Mandou sair da operação. Então, a gente sairia com um lucro pequeno aqui porque o parabolic star deu sinal de venda, deu sinal de saída operacional, que seria o sinal contrário ao sinal de venda nosso, que fez o fundo duplo aqui e o parabolic star indicou a entrada comprada. Ou seja, estamos vendidos, vamos recomprar, saímos da operação, portanto. Mas veja também que, embora tenha caído, consolidou muito, lateralizou durante muito tempo até realmente, efetivamente, ter mais uma queda. Então, estava realmente muito difícil para cair e por essa estratégia a gente conseguiu detectar essa lateralização e dificuldade para continuar a cair. Agora vejamos aqui um exemplo melhor. A gente tem aqui. Houve aqui, a gente tinha uma tendência de baixa, lateralizou, até que aqui a gente teve um fundo duplo. um fundo duplo e aconteceu a entrada operacional do parabolic star. Então, o stop loss seria no fundo duplo, a entrada operacional seria aqui nesse quendo, seria nesse quendo aqui, certo? Aqui, então quer dizer, isso aqui não é uma entrada operacional tão atrasada, ok? Agora, aqui, por exemplo, seria uma entrada operacional bem atrasada. Então, a gente tem que trabalhar nos padrões onde a entrada operacional não são tão atrasada, o nosso risco fica pequeno. Então, iniciou a tendência de alta, topos de fundos ascendentes, aqui deu um sinal de venda, ou seja, eu vou sair da operação aqui, não, não tem topo duplo. E continuou, pivô de alta, aqui deu outro sinal de venda, não tem topo duplo, tem pivô de alta, aqui. Aqui deu outro sinal de venda, não tem topo duplo, fez pivô de alta. Então, continuou, tá vendo? Vai dar vários sinais falsos. Aqui, chegou também a indicar que não, aqui não fez topo duplo, né? Então, a gente não sai da operação, a gente continua, até que aqui, ó, nessa região, fez um topo duplo, né? Um topo no mesmo nível, aqui e aqui. Então, a gente sairia da operação aqui nessa região, aqui. Quando o Parabolic SAR aqui mandou sair, a gente sairia aqui nessa região, a gente teria ganhado isso aqui. Então, isso aqui é um exemplo de operação bem sucedida, lembrando que não tem como acertar exatamente o fim da tendência. Você, pra entrar na operação, você pode entrar, pra sair da operação, você pode também, usar outras saídas operacionais, você não precisa, né, operar exatamente a saída operacional pelo sinal do Parabolic SAR, você pode sair da operação quando fizer, quando, por exemplo, você está fazendo um pivô de alta, e daí, se romper o fundo confirmado do pivô de alta, a probabilidade é de fazer pivôs de baixo, teoria de down. Então, você sai aqui nessa região. Você pode também utilizar esse tipo de tática de saída operacional. Então, deu o exemplo de operação de compra. Ó, aqui fez um oco, ombro, cabeça, ombro, né, um pouco feio, né, mas fez um ombro, cabeça, ombro, só que também foi um sinal atrasado aqui, né, então não seria muito, muito válido. Aqui, ó, topo duplo, certo? Aqui fez um topo duplo, um topo, dois topos, chegou até a fazer topo triplo aqui, né, chegou a fazer um topo triplo, deu o sinal de venda aqui nessa região. Então, nós entramos, aqui, stop loss, que seria a limitação de prejuízo de venda, que seria o start de compra para a operação vendida. É, um PIP acima aqui dessa região, um ponto acima dessa região do topo, e, vamos seguir tendência, fazendo topos e fundos descendentes, aqui deu o sinal de saída operacional para comprar, não saiu porque fez pivô de baixa, não fez fundo duplo. Fez outro fundo aqui, outro fundo, sinal de saída operacional, não fez fundo duplo. Aqui, né, chegou a fazer um fundo duplo, mas não foi no primeiro ponto de saída operacional, que seria o sinal de compra do Parabolic SAR. aqui fez, aqui fez um fundo duplo, fundo duplo, e aqui deu o sinal de saída operacional pelo Parabolic SAR. Então, eu sairia aqui nessa região, ok, nessa região aqui, né, aqui. Então, a gente teria ganhado, acertamos a reversão de tendência, ah, Leandro, mas desceu mais um pouco, não tem como você acertar exatamente o fundo, isso é impossível. Às vezes, você vai acertar, às vezes, não. Então, você tem que se satisfazer com o que você pode ganhar da tendência de baixo. Então, é esse tipo de técnica que eu quero passar para vocês do Parabolic SAR, visto que, é, eu não gosto desse indicador, tá, para mim ele não presta, muito ruim, mas eu estudo maneiras de como usar e como ganhar dinheiro com qualquer indicador. Existem milhares de formas de se ganhar dinheiro com qualquer indicador. E, pelos meus estudos e minha experiência em análise técnica, este é o melhor padrão para você trabalhar com o Parabolic SAR. Você pode configurar o Parabolic SAR para qualquer número, né, e ele não dá sinais perfeitos, é um indicador horrível, ele não dá sinais perfeitos. Se você for seguir, arrisca o sinal de compra e venda dele. ele vai dar vários sinais falsos, muitos sinais atrasados, mas esse sinal aqui não foi tão atrasado. Então, a gente tem que usar um complemento, no nosso caso, nós estamos usando aqui a teoria de Down para definitivamente filtrarmos os melhores sinais do Parabolic SAR que funcionam e também filtrarmos os melhores sinais para sair da operação. Então, é isso, pessoal, que eu quero passar para vocês. Fiquem ligados e sejam bem atenciosos ao próximo recado que será passado agora no final do vídeo. Então, pessoal, aqui segue um aviso para vocês para não usar as técnicas que eu ensinei para vocês, que as estratégias que eu ensinei para vocês, que o conhecimento que eu passei para vocês neste vídeo, por quê? Porque isso é só a ponta do iceberg. Para um método funcionar no mercado e você ganhar dinheiro de verdade, lucrar com consistência, não é lucrar dentro de um mês e perder no mês seguinte, mas é lucrar para sempre. Você precisa fazer um backtest e simular no backtest como na realidade e isso exige experiência de anos. Você provavelmente não tem isso, talvez. Manejo de risco envolve frequência operacional, período de frequência operacional, ou seja, frequência operacional dentro de um dia. Quanto de frequência, qual o máximo de operações que eu posso fazer em dia? Frequência operacional dentro de uma semana, frequência operacional dentro de um mês, dentro de um ano. Então, a frequência operacional, se ela não é calculada como método de defesa contra perdas, você quebra. A maioria, 99,9% das escolas que ensinam técnicas, não envolvem frequência operacional no seu gerenciamento de risco e os métodos deles quebram. Eu garanto isso para vocês. Então, vocês têm que calcular a frequência também. Ok? Manejo de risco, que envolve risco de sobrevivência, ou seja, aquele risco que você não pode ultrapassar, porque se você ultrapassa as estatísticas e probabilidades indicam que você vai quebrar. Então, é necessário muitos estudos para você calcular esse risco de sobrevivência, que é o risco máximo que você pode assumir para sobreviver no mercado. Então, isso não foi calculado aqui. Qualidade dos sinais do Trade System, então, não é qualquer sinal, não é qualquer entrada, você tem que ter qualidade, você tem que se arriscar nas melhores oportunidades, nasquelas oportunidades que tem uma chance gigantesca, absurda, estratosférica de dar certo. O meu método faz isso. Testar combinação de sinais, então, você vai desenvolver vários sinais quando você estiver criando sua metodologia. Você tem que verificar qual é a melhor combinação de sinais para verificar o que lucra mais e selecionar o que lucra mais para você. Outro ponto, testar por um ano com pouco capital e checar a consistência dos ganhos na realidade para aprovar o backtest ou simulação ao vivo. Certo? Então, você tem que fazer esse teste com dinheiro real, com pouco, porque você pode errar e porque o método que você está criando pode ser errado. Então, você tem que operar com pouco dinheiro para testar por um ano. Você precisa se testar, provar para si mesmo que você consegue executar o método com perfeição e isso leva um ano no mínimo de teste com dinheiro real. Então, eu tenho um dos melhores métodos do mundo que eu vendo em meu curso, é um método comprovado em um ano, em 1.9 anos, em 1.1 ano e 9 meses, o meu método gerou 130% de lucro, tem a conta real comprovando, tem no meu site isso, tudo ao vivo gerado relatório ao vivo, nenhuma escola no Brasil possui esse tipo de comprovação, então o meu método funciona, só que eu sei executar o meu método com perfeição. Você, depois que aprendeu o meu método, você tem que se testar, ou seja, você tem, depois que você faz o meu curso e aprende a minha metodologia já comprovada, você precisa se testar durante um ano para verificar se existe algum erro com você, verificar se existe algum defeito, deficiência, que você esteja se submetendo escravizado por questões emocionais ou técnicas de deficiência mesmo, e você precisa resolver isso, então você precisa executar um método com perfeição para ele funcionar, e você precisa se testar, e esse teste é um ano, dois, três anos de experiência, para muitas pessoas levam cinco anos, para outras pessoas seis meses, depende do que e da pessoa, então não use portanto o método os ensinamentos ensinados aqui antes de comprová-los, antes de ter todo esse tipo de comprovação, agora, a má notícia, você quer aprender de graça, você quer aprender por conta própria, e a verdade é que quem decidiu criar o seu próprio método, a sua própria metodologia, infelizmente demorou de cinco a dez anos para comprovar a metodologia, então eu que demorei oito anos para comprovar a metodologia, Jorge Soros, mega investidor que demorou cinco anos para comprovar as metodologias dele, ele fazia backtest, ia para a realidade e operava, não dava certo, voltava a fazer backtest, ia para a realidade, operava e não dava certo, então ele ficou nesse ciclo durante cinco anos, eu fiquei nesse ciclo por oito anos, então olha o caminho infernal que você tem pela frente quando você quer criar uma metodologia, hoje eu nem quero saber mais de criar metodologia, porque é um inferno, é muito difícil comprovar uma metodologia, e se você entra no mercado sem comprovar uma metodologia, você pode quebrar, então o mercado é complexo, é o mercado mais difícil de ganhar dinheiro no mundo, mas é o mercado mais privilegiado, porque você trabalha em casa, você trabalha do computador, e você tem capacidade de ganhos estratosféricos no longo prazo, só que tem o preço para isso, e você tem que se treinar, você tem que se habilitar para enfrentar esta realidade difícil, mas para quem consegue superar esta dificuldade, consegue atingir a qualidade de vida privilegiada e invejável que todos sonham. Então pessoal, no meu site www.traderprofissional.com.br lá tem os meus cursos onde eu ensino uma metodologia já comprovada, uma estratégia já comprovada, e uma didática muito plena e desenvolvida para fazer vocês se tornarem expertos rapidamente. O mega investidor Warren Buffett, ele não precisou de 10 anos para comprovar uma metodologia, porque ele aprendeu tudo com Benjamin Graham, que já tinha uma metodologia pronta e comprovada. Então o melhor caminho para você é contratar alguém que tem uma metodologia e estratégia comprovada, aprender com os cursos, com os treinamentos, se habilitar e dentro de um ano ou dentro de meses você já está lucrando com consistência no mercado. Então é esse alerta que eu fico para vocês, escolha um bom professor para ensinar vocês, e o principal pessoal, curta o vídeo para ajudar no crescimento do canal, compartilhe essa informação privilegiada e gratuita e de qualidade, assim como comente, dê sugestões e críticas até para melhoramento dos meus vídeos aqui para vocês. Tá certo? Muito obrigado, até mais.